Se tem um game que eu, você e praticamente o mundo todo está ansioso para ver um dia sendo revelado, é sim, de fato, o novo jogo da franquia The Witcher. Embora ainda não saibamos o nome oficial, todo mundo chama já de The Witcher 4. E, recentemente, a CD Project Red trouxe informações novas, um tanto que empolgantes a respeito do projeto. E, obviamente, eu iria comentar sobre isso aqui com vocês no canal, já que The Witcher é, de longe, uma das franquias que mais curtimos aqui e abordamos também. Depois de Assassin, é, sem dúvida, o segundo maior foco do canal e vai ser lindo acompanhar tudo sobre essa nova produção junto de vocês. Nós já temos diversos vídeos sobre o novo projeto, o tal The Witcher 4, e eu vou deixar no comentário fixado o link da playlist para, caso você não saiba nada sobre ele ainda, possa ir lá e se inteirar para ficar na mesma página que a gente, tá? Desde que começou a ser rumorizado, a gente começou a falar, falar e falar. E, até hoje, a gente está comentando todas as novidades. Então, esse vídeo também é sobre isso, né? Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Calil e você está no Gamer Liu Game. Sinta-se em casa, fique à vontade para explorar tudo e gostando, fica também o convite aí para se inscrever e se juntar ao time. A todos que diariamente acompanham o conteúdo, meu mais sincero agradecimento por tamanho apoio, galera. Vocês são incríveis! Sem vocês, tudo isso aqui seria inútil. É por vocês que tudo isso acontece. Então, muito obrigado. Vamos que vamos! Atualmente chamado aí de Projeto Polares, o grande novo título da franquia The Witcher está com seu desenvolvimento a todo vapor, pessoal. Recentemente, em uma reunião de investidores, os desenvolvedores comentaram que sim, o jogo está sim. Entrou, finalmente, em fase inicial de desenvolvimento e prometem exceder novos limites, caras. Como também explorar novas áreas, novos campos, de um jeito que a empresa ainda não fez. Para eles, esse novo jogo não vai ser como um The Witcher 3 melhoradinho, não, cara. Eles querem e vão inovar, surpreender. Abre aspas. Quando se trata dos riscos de elementos inovadores, fazer um jogo novo, tal, é sempre um risco criativo. Especialmente porque nós estamos tentando exceder novos limites e explorar novos campos. Fazer algo que nós nunca fizemos antes. Fecha aspas. Isso aí foi o que falou aí o CEO atual da CD e ele continua. Abre aspas. O que estou dizendo é que vocês não devem esperar um The Witcher 3 com nova roupagem, algo do tipo. Claro, a gente está construindo, sim, algo sobre os ombros do que veio antes e do que a gente aprendeu. Mas nós vamos adicionar novos elementos de gameplay e novas mecânicas que vocês não viram em jogos anteriores da empresa. Fecha aspas. Galera, eu não sei qual o pensamento de vocês quanto a isso, mas pra mim isso soa muito bem. The Witcher 3 é até hoje, de longe, um dos melhores jogos já produzidos. Mudou o mercado em diversos aspectos e é até hoje um dos RPGs mais massivos e incríveis, né? Superar esse cara aí realmente vai ser uma tarefa complicadíssima pra CD. Mas uma vez que entregarem algo semelhante, com melhorias significativas, mudanças, né? Como já falaram, e elementos que nós ainda não vimos. Olha, eu já compraria, saca? Eu já compro essa ideia. Até porque o que nós já tínhamos com o jogo anterior é simplesmente absurdo. É algo único no segmento e eu vou falar de mim, tá? Se entregassem exatamente o mesmo jogo com uma história nova, personagens novos, cara, já era motivo pra eu, Kalil, sair correndo comprar. Mas os caras estão dizendo que não. Eles vão muito além do que nós conhecemos, então eu consigo encarar isso, sim, como algo muito positivo. Atualmente, eles estão usando, inclusive, a Unreal Engine 5 pra produção desse novo game. E eu acho que, em muitos aspectos, né? Esse jogo novo, ele vai surpreender. A começar, por isso que eu tô falando, né? Os gráficos novos. Pô, The Witcher até hoje, se você for jogar, né? A versão da nova geração, colocar num PC mesmo, parrudo, tal. Ou jogar, né? No PlayStation 5, Xbox Series. Mano, é lindo! A ambientação, aquele pôr do sol, tudo é surpreendente até hoje. Agora, imagina isso no motor gráfico mais badalado da atualidade. Ah, cara, na moral, mano. Sérião, eu só consigo hypar. Não tem como, cara. Se você é fã de The Witcher, você já começa a procurar o ticket ali da onde vende pra sentar nesse trenzinho do hype aí e ficar embarcado. Porque o bagulho, com certeza, vai ser muito louco, cara. Eu sei que, hoje em dia, o segmento tá complicado. Todo e qualquer jogo sai com ou polêmica ou problemas, né? Mas não tem como você, fã de The Witcher, ler um negócio desse, cara, e não se sentir animadinho pelo que os caras estão prometendo, tal, fazendo. Bom, eu espero que eles consigam realmente surpreender e até superar, quem sabe, o jogo anterior. O único ponto que eu acho que eles não vão conseguir fazer melhor que o jogo anterior é a trilha sonora. Velho, vai tomar no banho. Mano, a trilha do último game, The Witcher 3, é a trilha mais impressionante do segmento inteiro, na minha opinião. E mais do que soar pra entregar um game melhor que o anterior, eles vão ter que soar pra entregar uma trilha sonora tão marcante. Eu espero que eles consigam, né? De verdade, eu espero sim. Bom, foi divulgado oficialmente que pra esse jogo a empresa já alocou aproximadamente aí 400 profissionais, pessoal, pra trabalhar só nesse jogo, né? E sem dúvida alguma, esse é de fato o maior foco da empresa no momento. Embora a gente tenha Cyberpunk 2 e outros projetos aí em andamento, tal, o novo jogo principal da saga The Witcher é, sim, o principal objetivo deles no momento. E amém, né? É o que a gente mais quer ver. Atualmente, pessoal, a CD, ela tá trabalhando em três jogos da franquia The Witcher, tá? Existe um projeto multiplayer chamado até agora como Sirius, né? E embora ele não esteja sendo literalmente desenvolvido nos estúdios da CD, tem o suporte da empresa. Claro, seu estado atual é de pré-produção e também existe um remake do primeiro jogo. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Ele tá sendo desenvolvido pela Full Siri com o suporte da CD também. E embora na minha cabeça esse tenha sido sempre o projeto mais avançado, eles revelaram recentemente que não. Na verdade, esse projeto do remake é o que mais vai demorar pra chegar. Porque atualmente ele tá em fase de conceito ainda, mano. Então vai demorar um bocado aí. Talvez ele chegue aí até bem depois que o novo grande título da empresa. Galera, por fim, é hype em cima de hype. Eu tô muito feliz com essas divulgações, né? Essas coisas que eles têm falado. E o que mais me deixa animado é saber que, embora na nossa cabeça a gente fique com aquela de putz, vai ser um The Witcher 3 melhorado, o que não é ruim, já é perfeito na minha opinião. Não, não é isso que os caras querem entregar. Eles querem realmente entregar algo muito novo, né? Que surpreenda, que inove. Pô, eu espero que isso... Eu tô mandando todas as energias positivas possíveis pra CD. E torço, espero que esse jogo realmente seja tudo isso mesmo. Tá no hype? Tá animado? Tá torcendo? É fã de The Witcher? Não é? Comenta aqui que eu quero saber. Beijo no seu coração, sucesso e não esquece, um trocado pro seu bruxo. Tchau, tchau. 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 Tchau.